Eu descobri amor em teu olhar Sou tão feliz que quero alegrinar Quero ouvir tu espalhar Aonde eu vou contar Quando te vi, queria te dizer Que para mim eras meu primeiro Nos teus olhos eu achei Razão para viver Quando saímos lado a lado do jardim Sentir que o mundo fora feito para mim É teu amor que faz com o que eu me ensino a mim E a vida ao lado do jardim Quando saímos lá do lado do jardim Sentir que o mundo fora feito para mim É teu amor que faz com o que eu me sinta assim E a vida ao lado do jardim Quando te vi, queria te dizer E para mim eras meu bem querer Dos teus olhos eu achei Razão para viver Razão para viver Razão para viver Razão para viver Razão para viver